É com profundo pesar que o canal Palanca Web comunica o falecimento do cardeal Dom Alexandre do Nascimento aos 99 anos, a informação foi avançada pela televisão pública de Angola. O mundo católico e a sociedade em geral estão de luto pela morte do cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Conhecido por sua dedicação à fé e seu papel fundamental na promoção da paz e da justiça social, Dom Alexandre, deixou um legado que perdurará por gerações. Sua vida foi marcada por um compromisso inabalável com os valores cristãos e uma profunda empatia pelos necessitados. A perda deste grande líder espiritual certamente deixará um vazio imenso entre os fiéis e todos que o conheceram. A equipe do canal Palanca Web endereça sentimentos de pesar a família, amigos e todos que conhecia este grande homem. A equipe do canal Palanca Web endereça a família, amigos e todos que conhecia este grande homem.